Amigos do Olaria, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um show que teve lá no clube do Olaria. Agora o tempo foi o Celebrale, um show muito bom, cantando só música dos anos 70 e os anos 80, vamos mostrar um pedacinho para vocês do show que foi muito alegre, estava cheio, vale a pena ver, ok? Vamos rever esse pedacinho de show que foi muito bonito. Um abraço, espero que vocês gostem, até logo. Um abraço, um abraço. A partir de agora então, chegou aquele momento super especial de fazermos o lançamento do novo DVD com a melhor banda de flashback de todos os tempos. E vai acabar com a energia positiva. Vamos ver, você entra com muito carinho. Ce! 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 Celebrale! Celebrale! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.